Insolina na garrafa de ron Champagne batizado com álcool Zulu Mano, boa fita, cê não sabe o que vem por aí, ó Vincão, migão, caga pela vimção Bala cega sem som, senão se vão Brincão, ricão, pra Marcelo, rimbão Sinto a caravela, decidi, para na cabala Baraca da Metsi, e nessa parada do topo não apareci Nova balada, só cola quem admitir, que não vai desistir Livre de VIP, divide cada ticket nesse script Reflete, lide, piquete, se o Jalib e o Gates da Vinci Cripto como o Bitcoin, outro adicta o trono Que compõe, esse Jalib que dá vó no que supõe Comigo como alguém só vai